Boa noite, gente. Todo mundo bem? Nossa, muito ruim. Obrigado. Gostei. Foi você? Obrigado. Adorei o boa noite dela. O de vocês foi horrível, mas o dela foi especial. Muito obrigado. Muito bem. Boa noite, gente. Meu nome é Pedro Lemos. Primeira coisa que eu queria falar... Alguém terminou o namoro recentemente? Alguém terminou? Você terminou? Por estar bebendo desse jeito? Eu. Quando terminou o namoro? Eu. É, você que falou. Você que gritou... Você, mano. Uma caipirinha de maracujá. Você mesmo. Um mês. Um mês? Tá bebendo desse jeito já? Pelo amor de Deus. Não dá pra dar certo, não. Qual o seu nome? Deixa eu perguntar pra você. Qual o seu nome? Não vou falar, meu Deus. Meu Deus, minha tonta. O que é isso que eu achava? Qual o seu nome? Rúbia. Muito bem. Quanto tempo de namoro? Terminou. É com você que eu tô falando. Quanto tempo de namoro? Quanto tempo de namoro? Quanto tempo de namoro? Quanto tempo de namoro? Pela primeira mesa. É ela sem que eu morar no brinque. Tá muito batizado. Você vai perguntar qual o seu nome? Ela fala Laura. Ela não sabe mais de nada da vida dela. Meu baixo manau. Mas é triste que eu não namoro. Vê como é que ela tá. Exatamente. Eu vou falar. Terminou o namoro é a coisa mais patética do mundo. Não sei se a Rúbia vai concordar comigo, talvez ela não entenda o que eu falo Mas eu acho que... Eu acho que... Dizem que a melhor parte do que eu namoro Dizem que é você encontrar sua ex na rua um tempo depois E ela tá gorda Dizem que é a melhor parte Muito bem, semana passada eu encontrei minha ex na rua E eu tava gordo Não foi bom Ela ri bastante, eu chorei pra cacete E terminou que isso não se entendia A vontade de falar, ah Pedro, você é minha Maria Mesmo se eu fosse feia Eu falo, como assim fosse feia? Você é um monstro, você é feia Por isso que tá junto, você é feia, eu sou feio É assim que o mundo funciona, não é? Gente feia, fica com gente feia Gente bonita, fica com gente irrita É assim que funciona o mundo Quem é risco pra mudar o mundo? Não é franho, não é franho Não houve traição, não houve, né? Eu acho que não Com certeza houve, mas eu acho que não Com certeza O amigo meu falou Pedro, o que você faria Se você, situação hipotética O que você faria se pegasse a namorada Transando com o seu melhor amigo? Eu não sei o que eu faria Eu te matava, com certeza Não sei que amigo é esse Mas eu matava você, seu acombado de merda Por que a pessoa faz isso? Eu nunca entendi esse negócio de inventar uma situação não Porque a sua namorada Transando com o seu amigo Por que minha vida se transformou nessa novela mexicana? E acho que o próximo passo é descobrir que o jardineiro é meu pai Esse é o próximo passo Descobri que a Ujurpadora Tô no meu lugar E tá seduzindo Carlos Daniel Em meu nome Aqui, ó Ujurpadora, porra! É a melhor novela Vou apedar de drogada Quem lembra? Vou apedar de drogada Menino Carlos É uma grande novela Só a gente Manter essa novela no ar Por 45 anos Só a gente assistindo Vocês não importam A gente que tá numa vibe legal A Ujurpadora Que bela novela A Ullabrátio Muito bem Ah, como é bom falar de coisas que ninguém sabe o que eu tô falando Mas enfim Tá bem, Rubens? Tá bem? Tá bem? Você assistiu a Ujurpadora, Rubens? Eu não Não assistiu? Ou talvez viu e não lembra Ah, esse nome é Ah, meu Deus Virgindade é um negócio Rubia Virgindade Posso perguntar? Tá Você tá saindo do controle Você tá saindo Do controle Você me assustou um pouco agora Olha, eu quero Pergunto isso porque um amigo meu disse que ele perdeu a virgindade muito cedo E eu não acreditei Ele falou que ele perdeu a virgindade dele com 12 anos Porque é muito cedo demais 12 anos é muito cedo Muito cedo Com certeza disso Muito cedo, 12 anos E ele contou como aconteceu Ele falou Pedro, eu tinha 12 anos de idade E os meus pais saíram de casa E eles deixavam com a filha da vizinha Que tinha 16 anos E o nome dela era Rubia E aí a mágica acontece Isso explica porque eu não perdi a virgindade com 12 anos Porque quando eu tinha 12 anos E os meus pais saíram de casa Eles deixavam com a minha avó E eu decidi esperar Vamos lá, Pedro Não respeita minha decisão Meu corpo, minhas regras Você não vai tocar em mim Bolinho de chuva eu quero Mas guarda a teta Guarda a teta Essa teta é obriga É o que eu chamo de anti-bússola Ela sempre aponta para o sujo Essa é a pior teta do mundo Gente velha Eu adoro gente velha Eu amo gente velha Adoro Nem minha avó Mas eu adoro Todo tipo de gente velha Mas tem um limite Tem um limite para a gente velha Por exemplo Bisavô Eu acho que não estava a ter Bisavô Porque um tempo que funciona a família Tipo O pai te cria O avô te mima E o bisavô te assusta Basicamente é isso O bisavô faz Eu estou no quarto do bisavô É um cheiro de catacumba Que você não sabe Se é urina Se é morte Se é naftalina Só que você morre um pouco por dentro Para ver se visita a sua bis É horrível Um quarto mal imobiliado Para cacete Não tem nada no quarto Não tem nada É uma cadeira de roda Aquela de privada Prefiro cagar na calça Do que sentar naquela porra Que não é uma urgência Uma cadeira de roda Uma cômoda Uma cama E a porra de um crucifixo E eu não sei porquê Mas quanto mais velho Maior o crucifixo Não sei porquê Se chegar aos 100 anos A cruz fica tão grande Que tem que trocar Jesus Pelo Lebron James É horrível Ou pelo Giba Se for racista Então você pode fazer o que você quiser Tranquilo Gente velha É muito estranho E está difícil encontrar alguém A Ruben está aqui Mas não é todo dia Que tem uma Ruben na plateia Está difícil muito Uma amiga minha A Ruben falou assim Homem para mim Tem que ser bonito Rico E pintudo Eu falei Boa sorte na sua jornada Em busca do nada Porque esse homem não existe Sabe por que esse homem não existe? Porque Deus é justo Deus jamais permitiria Que tal aberração Que esse monstro Que esse demônio andasse em sua terra sagrada Na casa do senhor Não existe satanás Eu diria o Rio Nacional Brasileiro Eu sei disso Padre Marcelo é meu pai Padre Fábio é minha mãe Eu sei disso Esse cara não existe Não existe Se o cara é bonito e rico Ele tem um pinto pequeno Se é bonito e pauzudo É pobre Se é rico e pauzudo É feio Se é bonito e rico e pauzudo É gay Com certeza é gay É uma ótima cronha Muito obrigado Boa noite Valeu